Alores, tudo bem gente linda? Vamos para mais um vídeo, mais um passo a passo. Lembrando que esse vídeo vai ser focado em aquelas pessoas que falam Paula, estou com as pontas muito finas e cada vez que faço progressivo fica mais fina. Então a gente vai fazer esse retoque só na raiz. Já começa dando like, vamos iniciar esse vídeo já, vamos falar sobre o produtinho usado e todo o passo a passo para vocês. Bora! Paula, eu quero fazer o meu retoque, mas não quero estar afinando tanto as minhas pontas. Tem como fazer sim, né gente? Então a gente vai posicionar o produto só na raiz. O que passar vai ser o mínimo aí para as pontas. A gente inicia assim hoje com a linha da Kemi. A Kemi profissional me enviou alguns produtos e eu já achei a cauterização ótima. Vamos usar a progressiva. Esse daqui é o passo 1, tá? Vamos ver bem de pertinho para vocês verem bem a linha A Kemi profissional. Esse é o shampoo Luminous, tá? Limpeza avançada dos fios, vem aqui embaixo. O que que tem aqui? Colágeno hidrolisado, sete óleos também de pantenol, tá? O que mais? Vem aqui embaixo um litro. Olha gente que embalagem linda. Então o cabelo foi lavado com o shampoo. Vamos ver aí eu passando o shampoo lá no lavatório, retirando os resíduos de creme, reparadores, enfim. E a gente já volta com vocês. Tchau. 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 Vocês viram aí, gente? Passamos o shampoo. A gente vai secar 100% e aí a gente vai vir entrar. Eu entrei com o passo 2, tá? Esse é o passo 2 da Kemi profissional também. Luminous, sete óleos, colágeno hidrolisado, depantenol, minha gente. Então além de alisamento a gente tem tratamento. Eu adoro produtos que tem o tratamento junto com as químicas, né? Porque você vai passando. Vocês prestem atenção. Sequei 100%. Já entrei com o segundo passo que é esse aqui. E o brilho que ele já dá no cabelo. Muito importante lembrar que esse não é o cabelo preto, tá? É o cabelo loiro natural. Então o cabelo loiro dá mais trabalho aí pra gente, né? Mostrar o brilho. Vocês vão ver o brilho só na hora que eu tô passando o produto, gente, já. Vamos falar também sobre um pouquinho do produto. Bem aqui embaixo, já... Já panese, né? Já panese a gente lembra que é de japonês, minha filha. E também, gente, muito importante, luminous, regeneração, intracortical. E aqui atrás também vem todo o passo a passo. Aqui em mim profissional, deixa todo o passo a passo pra vocês. Eu vou ler um pouquinho aqui do tempo de pausa, tá? Cabelos, textura fina até 40 minutos. Textura média 60 minutos. Cabelos mais resistentes, vocês vão deixar de 60 a 90 minutos. E aí, após esse tempo de pausa, vocês vão retirar 50% e fazer o passo a passo, tá? Passo a passo com a nossa piastra, pré-secagem e a piastra. Vamos ver eu passando esse segundo passo pra vocês verem aí que tem realmente, tem bastante brilho, né? Lembrando que o ativo dela é o ácido lioxílico, tá? Então, vamos ver aí um pouquinho. Então, vamos ver aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Já se inscreveu no canal? Não se inscreve no canal pra vocês não perder nada. Vamos lá? E aí, gente, ó. Já estamos na pré-secagem. Pré-secagem, pré-secagem do produto. Já foi retirada todo esse quadrante aqui. Já foi retirada todo esse quadrante aqui. natural, que quando a gente escova, olha lá o lixo que fica, ó. Então, a gente vai vir mais ou menos até aqui, tá? Na raiz, vou fazer a pré-secagem aqui com o secador pra gente alinhar o fio e depois eu vim com a chapinha, tá? Aqui atrás retirou o produto, na frente ainda tá com o produto. Aí, vocês me perguntam, Paula, e quando você vai retirar lá na frente? Como que você faz? Molha tudo? Não, gente. A cliente, ela vira de lateral lá no lavatório. Dá pra tirar bem sossegado e já tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei pra vocês já. Então, vamos continuar aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.